E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o Estrasque, galera, a mais um vídeo de canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrofles, mano, e hoje, galera, estamos aqui no Xenolife, porque, mano, saiu mais um código aí da nova atualização e eu vou mostrar pra vocês aí o código que dá muito espinha aqui no jogo. Então, já deixa o like nesse vídeo, já escreve no canal se você já não for inscrito, que você vai estar me ajudando bastante nesse vídeo, hein, mano? Lembrando, galera, eu vou fazer aquele negócio que eu vou rodar, mano, não importa a Genkai que venha, eu só vou rodar, tranquilo? Então, vamos que vamos, mano, já vamos vir aqui em Edit e já vamos aqui preparar o nosso código, mano. Lembrando, mano, esse vídeo aí pra um amigo e comenta aí, compartilhei, tranquilo, mano? Porque daí eu vou ficar sabendo quem compartilhou. Vamos aqui nas Bloodlines e, beleza, a gente tem essa daqui, a gente tem muito spin, vamos dar uma rodada nesses spins aqui. Vamos gastar um pouco desses spins aqui, mano, pra gente ver, mano. Velho, lançou uma atualização aí recentemente aí no Xenol, mano, vamos que vamos aqui, só vamos rodar, mano, pra ver se eu pego um pouquinho mais de sorte logo nesse começo. Pra eu gastar um pouco esses spins, tranquilão? Vamos que vamos, velho. Então, mano, tá bom, tá bom, né? Vamos mostrar aqui o código, mano, sem enrolação, pá. Aqui, galera, esse daqui é o código, eu vou estar deixando pra vocês aí na tela por um tempo, tranquilo? Esse é o código que vocês podem estar pegando aí, lembrando, ele vai dar, acho que, se eu não me engano, 50 spins, a gente vai conferir isso agora, mano. E, velho, é o novo código que veio aí na atualização, tranquilo? Vamos vir aqui, mano, já vamos resgatar esse códigozão, belezão. O vídeo de hoje vai ser mais curto porque, mano, só lançou um código novo aqui no Xenol, mas vamos que vamos, né, galera? O vídeo aqui vai ser mais curto, vamos que vamos, velho, bora que bora, beleza. Mano, é um novo código só, galera, vamos dar uma rodada aqui? Acompanha aí com a gente essa nova rodagem aí, vamos que vamos, spinsãos, bora que bora, roda, 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 mano. Vamos que vamos, vamos gastando aqui, velho, vamos que vamos, bora que bora, velho, gastando aqui rapidão, beleza? Vamos gastar aqui um pouquinho e daí a gente já pode fazer o que, mano? Dar aquela finalizada monstra, mano, dar aquela finalizada monstruosa, beleza, ó? Vamos que vamos, velho, aqui rapidão, a gente já pode dar mais aquelas rodadas. Mano, essa conta tá com muito spins, né, mano? Você é louco, essa conta tá com muito spin, mano. Essa conta tá com spins demais, mano, spins até demais da conta, velho. Vamos que vamos, ó. Beleza, vamos pegando aqui, vamos rodando aqui, explosion não, né, mano? Explosion não dá, tá? Vamos que vamos, opa, 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 opa. Opa! Não, para! Ah, velho! Oh, velho! Ah, você tá tirando, hein, parceiro? Tá tirando, hein, parceiro? Tá, vamos dar mais uma rodada aqui É o que tem pra hoje, né, mano Por que não parou e tem com o gol, mano Tá louco Faz a coma Tá, aqui desse lado Vamos ver se para alguma coisa boa Tá, parou, vamos dar mais uma rodada Vai, 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 mano, mais uma rodada Vamos que vamos Vai dar mais uma rodada, bora que bora Vamos que vamos, bora que bora Pronto, mano Então, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no gostei, muito obrigado por assistir até o final Valeu até o final, tchau, tchau, tchau Tchau